A Câmara Municipal de Blumenau inicia essa audiência pública visando discutir o projeto de lei número 1536 de 2015, que trata do Estatuto Municipal da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Microempreendedor Individual. Esse debate foi solicitado pelo vereador Fábio Fiedler através do requerimento 386 de 2016 e foi aprovado pelos demais parlamentares. Informamos que essa audiência pública está sendo exibida ao vivo e será reprisada no próximo domingo, dia 1º, às 23h, pelos canais 14 da NET e 19 da BTV. Também fica disponível pelo site da Câmara, camarablu.sc.gov.br. Nesse momento, anunciamos a composição da mesa diretora, o presidente vereador Mário Ildebrand e o proponente desta audiência, o vereador Fábio Fiedler. Justificaram a ausência nessa audiência os vereadores Jens Mantel e vereador Adriano Pereira, que estão na reunião da Frente Parlamentar, o segundo secretário desta Casa Legislativa, vereador Marco Antônio Van Roovski e o vereador Wanderlei de Oliveira. Essa audiência pública, por força do regimento interno da Câmara, dos vereadores, terá duração máxima de duas horas. Nesse momento, passam os trabalhos e a palavra ao presidente da Câmara, senhor Mário Ildebrand. Boa noite, senhoras e senhores. Esperamos que essa audiência pública seja produtiva para que nós possamos, de fato, debater e colhermos bons resultados. Mas quero, em especial, saudar cada um dos senhores e senhores presentes, aqueles que nos acompanham pela TVL, pela internet, aqui no plenário. Quero já saudar aqui o vereador que ora, proponente desta audiência pública, o vereador Fábio Fiedler, que divide os trabalhos comigo nesta noite, e também que está aqui ao meu lado direito, o senhor Carlos Braga Miller, ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de Blumenau, e hoje, presidente da AMPE, Associação de Pequenas e Microempresas de Blumenau. E já na sequência, quero saudar os demais presentes. Hoje nós adotamos um modelo diferenciado, já convidamos todos para tomar assento, até para adiantar os nossos trabalhos. Então, quero já registrar aqui a presença do senhor Adélcio Salvalaggio, assessor jurídico da CIB, o senhor Marcos Carvalho, é gerente da Vigilância Sanitária, o senhor José Henrique dos Santos, diretor do Conselho da Abrade, Associação Brasileira dos Pagadores de Impostos, presidente do Conselho da ANAVE, Associação Nacional dos Profissionais de Venda, em celulose, papel e derivados, a doutora Francine Cabral, representando aqui a OAB, Subseção Blumenau, o senhor Rivaldo Rivadávio, perdão, Matos da Silva, gerente de micro e pequenas empresas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o senhor Paulo Kuroski, diretor de Assuntos de Pequenas e Microempresas da CIB, o senhor Marcos Hidiger, secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o doutor Joel Tromboli, assessor jurídico da ANP, o senhor Luiz Cé, cartunista, a Silmara Ferreira da Silva, que neste ato representa o vereador vice-presidente desta casa, o vereador Marcos da Rosa, que também não conseguiu estar conosco nesta noite, e a senhora Suzete Novaes, presidente do Núcleo da Mulher Empresária da ANP. São todos muito bem-vindos e estão conosco também dividindo os trabalhos desta casa. E nesse momento quero convidar as senhoras e senhores para que juntos possamos acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ouviram no Ipiranga as margens clássicas, um povo era encobrado retumbante, O sol da liberdade, raios fúdimos, brilhou no céu da pátria nesse instante, se o bem ouve essa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em que o seio, a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. Oh, Pátria Mátria Mátria, toda terra salve, , E o tempo do Espírito é só que a bênção se enamorou. Entre outras mil, és que o Brasil pátria amada, os filhos desse sol é esmã e o gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente neste esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais carica, teus sonhos lindos, campos têm mais flores, nossos mais rios têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Oh, pátria amada, oh, pátria amada, salve, salve, Brasil, que amor eterno seja sigo, o lábaro que os tentas estrelado. Indica o verde e louro nesta flávora, mas no futuro e glória no passado. Pai, servis da justiça, calma forte, verás que o filho teu não foge a luta, nem tênis, nem que adora a própria morte, terra morada. Entre outras mil, és que o Brasil pátria amada, os filhos desse sol é esmã e o gentil, pátria amada, Brasil. Iniciamos agora os pronunciamentos e pedimos para que o tempo disponível, informamos que o tempo disponível a cada convidado será respeitado e que aqueles que fizeram uso da tribuna, ao seu lado esquerdo, tenham um contador de tempo para que vocês possam ter o conhecimento também do tempo ainda disponível nas suas falações. E, como nós sempre procedemos, convidamos nesse momento o vereador Fábio Fiedler, proponente desta audiência pública, através do requerimento nº 386-2016, para fazer uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos. O vereador Fábio, a tribuna é sua. Muito obrigado, vereador Mário. Eu aproveito para lhe saudar, lhe cumprimentar. E, junto, consigo cumprimentar o nosso vereador, ex-presidente da Câmara, presidente da AMP, Carlos Braga Miller. E, Braga, em seu nome, se me permitem, a todos os nossos convidados hoje aqui, eu gostaria de saudá-los. Eu tenho certeza de que cada um de vocês, depois dessa grande batalha, dessa grande luta que nós tivemos na formatação e no engajamento pessoal de cada um de vocês, ou de suas entidades, sentem-se também representados pelo Carlos Braga Miller, no cumprimento que eu faço, estendo a todos vocês nesta noite. Senhores, eu gostaria de fazer aqui, nesta oportunidade, de finalizarmos esta grande discussão, que foi a formatação do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, do Micro e Pequeno Empresário, do Empresário de Pequeno Porto, do Microempreendedor Individual, na cidade de Blumenau, nessa discussão da audiência pública, historiar um pouquinho por que nós chegamos até aqui. Cumprimentando também a você que nos assiste através das câmeras da TVL e da internet, o Estatuto Municipal da Micro e Pequena Empresa, da Empresa de Pequeno Porto e do Empreendedor Individual, ele nada mais é do que o reconhecimento da cidade de Blumenau a algo que já está previsto na nossa Constituição Estadual, na nossa Constituição Federal, que é o tratamento favorecido e diferenciado a essas pujantes e muito importantes para a economia do nosso país, profissionais e empresas que atuam desta forma. Desde a nossa Constituição Federal de 1988, que no seu inciso nono, lá no artigo 170 e 179, Braga, já determinava esse tratamento diferenciado, que foi também referendado pela nossa Constituição Estadual, no seu artigo 136, a gente vai ter, a partir do momento que referendarmos o Estatuto na audiência pública de hoje, depois aprovarmos ele no plenário da Câmara Municipal, seja com novas sugestões que surgirão a partir de agora, ou na sua íntegra, nós vamos ter políticas públicas permanentes para estimular, para desenvolver, para criar pequenos negócios. gerando não só novas oportunidades, gerando renda, gerando justiça social, porque, no meu entendimento, não existe justiça social mais adequada do que nós estimularmos a pessoa a poder sobreviver, trabalhar e gerar a sua própria subsistência através de políticas públicas sérias de apoio ao empreendedorismo. Isso tudo nos dará, sem sombra de dúvida, uma qualidade de vida muito mais adequada. Bem, a Câmara Municipal, no início dessa legislatura, formou a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, que tentou dar as mãos para todas essas entidades na formatação do Estatuto que nós chegamos aqui hoje. Ela trabalhou, e aí a gente faz o reconhecimento, Braga, procurando estimular e trazer para o convívio dessa discussão muitas entidades. Primeiro, as entidades governamentais. E aí eu gostaria de agradecer aos representantes do governo, em especial a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas também a Secretaria da Fazenda, mas também a Procuradoria Geral do município de Blumenau, mas também o gabinete do prefeito do município de Blumenau, porque, através dessas repartições de dentro da prefeitura, nós tivemos o apoio e a ancoragem para a gente conseguir alcançar um entendimento sobre o Estatuto da Mica e Pequena Empresa. Agora, fundamental também para a gente da Frente Parlamentar, vereador Mário, foi ter encontrado nas entidades civis os verdadeiros incentivadores e otimistas desse processo. E aí eu quero fazer o reconhecimento aqui, a ANP, obviamente, uma entidade pioneira de trabalho contínuo no fomento da Mica e Pequena Empresa, não só em Blumenau, em Santa Catarina e no Brasil, mas também, através de vocês, a gente teve a oportunidade de debater isso com a Câmara de Dirigentes Logistas, com o CDL, com a CIB, de forma muito intensa, com os sindicatos e entidades voltadas a áreas, com a OAB, e com os mais diversos entes que gostariam, ao longo do processo, de se manifestar, o fizeram, seja na reunião específica das entidades ou através das reuniões da Frente Parlamentar. Isso tudo fez com que nós tivéssemos essa construção toda e de várias reuniões entre as entidades e o Executivo, muitas delas com a participação da Frente Parlamentar aqui da Câmara de Vereadores, fez com que nós chegássemos a uma legislação específica que foi nos apresentada no final do ano passado, já também combinado, vamos dizer assim, com o Prefeito Municipal, para que não tivesse absolutamente nenhum vício, nem de origem, nem de constitucionalidade, apresentado pelo Prefeito Municipal a essa casa, o projeto que nos foi discutido e rememorado ao longo desse tempo. E foram dois projetos. Foram dois projetos. O primeiro, que alterava a Lei 632, de 2007, que é o nosso Código Tributário. Lá na 632, a gente desenvolveu uma série de oportunidades para que nós dessemos o tratamento diferenciado à micro e pequena empresa. Na 632, nós tivemos uma celeridade na tramitação aqui na Casa. E aí eu faço reconhecimento aos amigos das comissões aqui, aos amigos vereadores da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças, que no final do ano, mesmo com uma extensa pauta, a gente conseguiu vencer esse primeiro projeto de lei e transformá-lo, então, já em dezembro de 2015, numa lei que, por se tratar de questões tributárias, teria que respeitar o princípio da anuidade e precisaria necessariamente ser aprovada no ano de 2015 para que nós já conseguíssemos obter os benefícios de tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa neste ano de 2016, que, aliás, já está valendo. Então, baseado nisso, a gente conseguiu avanços significativos. Eu não vou me estender aqui, mas quero dar um exemplo desse avanço significativo, que todas as empresas passam por sanções em caso de descumprimento de algo contábil ou administrativo por parte do Código Tributário. E, praticamente, todas essas sanções foram diminuídas ao cargo de 40% ou de 60% em se tratando de micro e pequena empresa ou de empresa de pequeno porte, 40%, e do empreendedor individual, do micro e empreendedor individual, em até 60%. Ou seja, é uma demonstração clara de que nós estamos dando um tratamento diferenciado, neste caso, para ambos. E, por fim, a segunda legislação que chegou a essa casa, que é a que nós estamos referendando hoje com a nossa audiência pública, Braga, é o estatuto municipal da micro e pequena empresa, da empresa de pequeno porte e do micro e empreendedor individual. O estatuto, ele segue absolutamente absolutamente o regramento que já tem a Lei 1.2.3 de 2006, que é o nosso estatuto nacional da micro e pequena empresa e que tem por obrigação criar regras para facilitar uma série de objetivos do pequeno empresário ou daquele que mais precisa trabalhar para desenvolver o seu próprio sustento e a economia do país. Regras facilitadas para a obtenção de alvará, por exemplo, provisório, muito diferenciada em relação a outras empresas. regras específicas na fiscalização. As micro e pequenas empresas terão fiscalização orientadora por até duas vezes antes de sofrer as sanções da lei. O que para o micro e pequeno empresário é fundamental e o pessoal da vigilância sanitária sabe disso, o quão importante é a gente poder estender a mão para o micro e pequeno no ato da formação ou da fiscalização do seu pequeno negócio. E eu faço questão de falar isso porque certamente pequenos empresários acompanharão essa transmissão e poderão entender a grandiosidade do estatuto que está sendo discutido hoje e futuramente aprovado nesta casa. O tratamento diferenciado nas aquisições públicas e com a possibilidade inclusive de licitações exclusivas para micro e pequena empresa a partir da aprovação desse estatuto com licitações de até 80 mil reais exclusivas para micro e pequenas empresas. O apoio e aí entra o braço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico o apoio ao desenvolvimento econômico da Prefeitura em promover parceria para transferência de conhecimento para a gente poder gerar conhecimento e transferir esse conhecimento para o micro e pequeno empresário a partir de políticas públicas perenes e sérias em relação a esse assunto também estarão contempladas nesse estatuto inclusive com transferência de conhecimento digital. E por fim e eu acho que não menos importante porém há de se falar o meu amigo Carlos Braga Miller o Fórum Municipal Permanente de Políticas Governamentais de Micro e Pequena Empresa de Empresa de Pequeno Porto e de Micro Empreendedor Individual. E por que é importante o Fórum Municipal? Porque a partir dele que nós vamos conseguir dar voz e regulamentar as mais diversas novas atividades de Micro e Pequenos Empresários que surgem a todo momento utilizando-se de novos nichos de mercado de novas tecnologias e que precisam ser incorporadas muitas vezes às legislações anteriores e que ali nesse Fórum Permanente será a voz vereador Mário da possibilidade de se ampliar e de se entender esses novos negócios. Senhores eu gostaria de dizer que para finalizar me sinto muito gratificado em poder ter participado do início ao fim da construção dessa nossa Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Tenho certeza que essa legislação aprovada na Câmara Municipal será um divisor de águas para as Micro e Pequena Empresas, empresas de pequeno porte e empreendedores individuais da cidade de Blumenau. Tenho certeza que a Câmara Municipal vereador Mário cumpriu o seu papel no sentido tanto de fomentar quanto de acelerar de debater e de aprovar uma legislação que facilita a vida das pessoas porque se não for para isso não adianta o Parlamento. O Parlamento tem a necessidade de ecoar a voz das pessoas seja ela de uma pessoa no mais longínquo canto da cidade seja de uma representação de classe seja de uma voz única da cidade de Blumenau e acho que nós cumprimos nosso papel e acima de tudo de poder deixar gravado nos anais meu ex-presidente Carlos Braga Miller da Câmara Municipal o esforço coletivo da cidade de Blumenau com a representação que nós temos hoje aqui na nossa mesa de autoridades com o esforço coletivo de vocês pelo engrandecimento daqueles que geram que movem mais de 80% da economia do nosso país que são os micro e pequenos parabéns a todos vocês a cidade de Blumenau e os micro e pequenos empreendedores agradecem a vocês pelo esforço de cada um e tenho certeza que aqui nós vamos referendar esse esforço através dessa legislação que não é rígida ela precisa ser atualizada e moldada ao longo dos próximos anos mas a partir de agora nós temos a segurança de que em Blumenau a partir desse debate da aprovação dessa lei nós teremos políticas públicas pensadas para o micro e pequeno empresário e estimularão sem sombra de dúvida as pessoas que pensam em agir ou fazer novos negócios a terem a segurança necessária para poderem empreender na cidade parabéns a todos vocês e parabéns a todos aqueles envolvidos principalmente nessa mola propulsora da nossa economia obrigado obrigado vereador Fábio Fidler na sequência quero convidar o nosso ex-vereador ex-presidente da Câmara Carlos Braga Miller presidente da Ampe também vai nos dirigir em palavra no seu pronunciamento pelo tempo de até 10 minutos a tribuna é sua fique à vontade enquanto ele se dirige eu quero saudar aqui também o senhor Moacir Curbani coordenador da página no Facebook dos amigos fundadores da um dos amigos e fundadores das micro e pequenas empresas do estado de Santa Catarina e ex-presidente da Ampe de Blumenau e também o senhor Elson Schultz primeiro tesoureiro da Ampe são bem-vindos a gestão por aí são bem-vindos aqui também conosco nesta audiência pública obrigado presidente Mário Hildebrand Fábio Fiedler vereador presidente da frente parlamentar da micro e pequena empresa isso nos estimula muito saber que temos aqui uma frente parlamentar a exemplo da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal que trata das coisas públicas voltadas ao desenvolvimento o apoio a micro e pequena empresa de Blumenau quero saudar a todos os presentes ao ex-presidente da Ampe que aqui está o Curbani ao assessor jurídico da Ampe que aqui está conosco o doutor Joel Trombelli que fez parte da comissão juntamente com o AB CDL ACIB Intersindical Codei que estudaram durante meses o trabalho foi eficiente para formatar um anteprojeto de lei temos aqui também o Luiz Ser nosso antigo companheiro de muitos anos desse trabalho de microempresas Suzete que administra o nosso núcleo da mulher empreendedora então eu gostaria de citá-los todos um por um representante da microempresa da ACIB Paulo Kuroch que aqui está conosco também então o Marcos que é o nosso amigo de tanto tempo não é Marcos está na vigilância sanitária e eu como ex-presidente desta casa me sinto estimulado a colaborar com os atuais vereadores que se interessam pelas coisas do município de Blumenau eu acho que depois do trabalho que nós fizemos em conjunto com as entidades empresariais o trabalho que nós fizemos com o apoio da frente parlamentar o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que tem uma diretoria da micro e pequena empresa e o apoio da Procuradoria Jurídica da Prefeitura para o GEM analisando também o trabalho final fez com que o prefeito se sentisse muito à vontade para enviar à Câmara este projeto Fábio porque ele foi elaborado a muitas mãos e sempre voltado para este pensamento que você muito bem qualificou aqui antes eu não teria muitas coisas a colocar apenas umas pequenas observações que na AMP nós achamos que talvez possa colaborar até para melhorar um pouquinho algumas coisas que ainda passaram existe um artigo eu tinha qualificado como artigo um texto do artigo nono talvez ele não seja no projeto de lei que originou agora mas no modelo que eu tinha era o artigo nono que dizia que estabelecia em 60 dias em 30 dias o tempo o prazo para que o alvará provisório fosse seja substituído pelo alvará regular eu acho que esses 30 dias poderia ser de 60 dias porque não é embora nós tenhamos hoje a praça do empreendedor que ajuda muito a tramitação da documentação mas se nós pudéssemos estender este prazo de 30 para 60 facilitaria bastante o empreendedor a trazer a documentação para conseguir o seu alvará definitivo e também alguma coisa no sentido do artigo 10 que diz que o descumprimento desse prazo e a constatação de falsidade nas informações prestadas na consulta de viabilidade sujeitará microempresa ou empresa de pequeno porte a uma multa no valor de 3 mil reais sem prejuízo das demais sanções que poderá incorrer eu acho o seguinte o descumprimento do prazo não é tão não é tão problemático assim poderia ser uma multa um pouco menor eu sugiro que a multa seja de 300 reais no caso de descumprimento do prazo estabelecido no artigo 9 da lei que dizia agora a multa sim de 3 mil reais na constatação de falsidade nas informações prestadas e estabelecidas pelo empreendedor porque esse não merece perdão agora o que vai trazer os documentos às vezes o documento atrasou porque a repartição não trouxe ou não deu e tal então são pequenas coisas que eu estou colocando muito pequenas mas que trazem um benefício que é o tratamento diferenciado para micro e pequena empresa e finalmente com tudo aquilo que nós passamos a ganhar o estatuto da micro e pequena empresa temos agora então na linha sucessória a lei 1.2.3 o estatuto federal o estatuto estadual que também ajudamos a elaborar através da federação das microempresas a FAMPESC e que através da FAMPESC e outras entidades o governador encaminhou os deputados estaduais aprovaram no ano retrasado e agora Blumenau ganha a sua lei o seu estatuto da micro e pequena empresa uma grande satisfação e muito importante que o fórum da microempresa que tanto já foi tentado estabelecer mas que algumas vezes não deu certo por falta de um órgão que comandasse esse fórum agora a prefeitura através da secretaria de desenvolvimento econômico vai comandar as ações do fórum dando um espaço legal e permanente para que se reúna e trate dos assuntos da micro e pequena empresa parabéns ao poder legislativo que nos apoia nessa iniciativa ao poder executivo que tudo fez para facilitar a chegada do projeto aqui e aos amigos e companheiros das entidades que se juntaram a este trabalho e a secretaria de desenvolvimento econômico espero que não passe muito tempo Fábio e presidente Mário nós possamos estar aqui assinando a aprovação e acompanhando o prefeito a sancioná-lo será um momento muito importante para o empreendedorismo de Blumenau e de Santa Catarina não só para os associados da Amp mas para todos os empreendedores de micro e pequeno porte de Blumenau era isso obrigado muito obrigado amigo e presidente da Amp Carlos Braga Miller ex-vereador ex-presidente desta casa legislativa e eu acho que é sempre importante podermos ouvir a experiência nesse debate e quando ele traz esse debate traz por causa do seu conhecimento pelo seu envolvimento no dia a dia com todos e na discussão efetiva do projeto quero agora convidar o senhor Rivadávio Matos da Silva gerente de micro e pequenas empresas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que também vai fazer uso da tribuna pelo tempo de até 5 minutos uma boa noite a todos cumprimentar o presidente essa ação mas esse momento está chegando está bem próximo agradecer aos vereadores a comissão dessa frente parlamentar que não tem medido esforço justamente para estar colocando em evidência colocando para a comunidade para as entidades e para todos possam estar participando dessa criação dessa lei de um modo geral informar que hoje tive inclusive pegando a informação hoje de como como estão as micro e pequenas empresas em Blumenau já tive a informação hoje pela praça do empreendedor hoje nós temos cadastrado 7.496 micro e pequenas empresas e através do portal do SEBRAE temos 9.888 quer dizer então algumas ainda não efetivaram ainda o registro no município e dizer nós como Secretaria de Desenvolvimento Econômico o objetivo de como já foi dito aqui esta noite fomentar informações para que o pequeno o médio empreendedor ele possa conseguir fazer a economia do município gerar assim aumentando a renda do município e gerando empregos nós vivemos hoje num momento que muito se reclama de falta de oportunidades e como já muitos empreendedores às vezes começam uma pequena empresa começam um pequeno negócio devido a necessidade de falta de emprego e às vezes se torna uma grande empresa outros vão como micro empreendedor vendo uma oportunidade e nós sabemos que a maioria hoje da economia brasileira ela é gerida é feito de pequenas e médias empresas então em nome do nosso secretário gostaria de estar agradecendo a oportunidade de estar participando desse momento esse momento ímpar que nós estamos aqui vendo chegando se findando próximo a efetivação da lei geral da micro e pequena empresa aqui no município de Brumenau então eu não vou me prolongar não vou me protelar só quero ser parabenizar mais uma vez a todos que fazem parte que fizeram parte dessa caminhada e parabenizar os vereadores da casa que com certeza vão ter sensibilidade para que se efetive o mais breve possível essa lei muito obrigado obrigado a você Riva Davi também pelas palavras e com certeza pelo apoio da secretaria que vai ser cobrada pela manutenção e acompanhamento do fórum que eu acho que é uma das conquistas também importantes desse debate até aqui instalado quero agora convidar Suzete Novaes presidente do núcleo da mulher empreendedora da Amp que também vai trazer as suas considerações pelo tempo de até 5 minutos Boa noite Presidente Mário Hidobrand Presidente dessa Câmara Boa noite ao Fábio Fidler que fico bastante contente que vai comandar essa frente parlamentar Boa noite ao seu Carlos Braga Miller Presidente da Amp meu querido amigo e os demais presentes também quero cumprimentá-los e quero iniciar dizendo que sinto assim uma honra muito grande saber que Blumenau hoje já está praticamente com esse estatuto formalizado então assim a gente vê que a nível federal já existia são 32 anos e depois de 32 anos finalmente tivemos a sensibilidade dos legisladores dessa cidade de realmente fazer com que acontecesse esse estatuto eu vejo que a MIC Pequena Empresa ela realmente tem sérias dificuldades mas essas sérias dificuldades também tem por falta do que o vereador Fábio falou que nós temos que dar um amparo maior temos que favorecer não simplesmente diferenciar diferenciar é um tratamento mas favorecer ele também é bastante amplo e há 32 anos atrás eu fiz parte do início desse movimento dessa luta que estava assim aflorando em Blumenau e que partiu para o Brasil todo e hoje eu vejo o seguinte que o empreendedor individual que foi assim uma ação muito feliz que veio contemplar essas pessoas que estavam na informalidade mas que também não se sentiam amparadas por nada e nem motivadas e hoje não acontece pelo contrário hoje as pessoas sentem que elas podem se tornar um empreendedor individual mas o empreendedor individual ele está hoje como há 32 anos atrás estavam os 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 pequenos empresários os os empreendedores de pequena empresa então assim é é uma caminhada muito longa e a gente sabe que com muita dificuldade mas hoje a visão é outra a visão dos legisladores né é muito maior é muito mais a procura de políticas públicas que favoreçam melhorar a vida dessas pessoas porque eles lutam muito todo mundo tem conhecimento que um empreendedor de médio porte ou de grande porte ele tem um favorecimento na sua na sua empresa que pode delegar para outras pessoas para dividir o trabalho agora o empreendedor individual e o empresário de pequena empresa praticamente tem que fazer tudo e mais um pouco então são esses favorecimentos que nós temos que estar realmente né voltados para isso também quero assim parabenizar e sou uma pessoa que tem assim uma vontade muito grande que se efetive de fato o fórum o fórum é uma é uma casa legítima onde vai defender essas políticas e que esse fórum ser comandado claro pelas entidades mas que abram que chamem a base e aqui eu faço um apelo muito grande eu sei que vai ser não vai ser fácil de a gente fazer com que os empresários compareçam para discutir a base compareça para discutir porque hoje ela está um pouco afastada porque devido a uma série de situações descredibilidade né ela sente que não não é atendida dos seus apelos que pouco melhora que pouco favorece altos impostos aí vai né adiante então assim que esse fórum realmente arregasse as mangas e lute agora principalmente pelo empreendedor individual o empreendedor individual é uma classe que vai precisar de muito apoio e ele vai precisar de muito conhecimento né então essas essas oficinas esses cursos de capacitação isso que vai ajudá-lo mas nós temos que eu acho que um pouco mais difícil vai ser conscientizá-los porque eles vivem assim uma vida muito muito amanhã eu vou fazer hoje eu não posso e e essa consciência que nós vamos ter que conquistar e fazer com que eles realmente participem porque nós temos que falar e ensinar mas nós temos que ouvir né e ouvindo é que nós vamos construir né essa construção ela vai atender de um modo assim geral bem amplo então eu quero parabenizar o nosso prefeito que é muito sensível a essas causas é uma pessoa que realmente a gente sente que ele tem isso no coração na alma dele de fazer com que prosperem né essas políticas e a praça do empreendedor eu quero dizer a todos que estão aqui presentes que foi uma conquista muito grande e foi é uma referência nacional porque eu tive o prazer de participar de uma palestra eu fui palestrante em Ilhéus e aí eles queriam saber o que que tem de novo em Blumenau que é onde nasceu todo esse movimento e tudo mais aí eu falei sobre a praça do empreendedor pedir licença né aqui e levei para eles lá algum algum preparado já explicando como funcionaria a praça do empreendedor gente eles ficaram deslumbrados essa é a palavra então assim é uma conquista e eu tenho certeza que tudo que está sendo colocado hoje à noite aqui com certeza nós vamos ter assim benefícios muito grandes muito obrigada pela atenção e vivo empreendedorismo que o empreendedorismo mora aqui em Blumenau obrigado dona Suzete Novaes também pelo incentivo pelas palavras e pela discussão apropriada do tema quero passar a condição dos trabalhos ao vereador Fábio Fidler para que eu possa fazer uso da tribuna muito bem presidente Mário vai fazer uso da tribuna agora por um tempo de até 5 minutos obrigado vereador Fábio quero saudá-lo parabenizá-lo pela condição da frente parlamentar por esse debate que vossa excelência assumiu com bastante propriedade junto a essa casa legislativa também quero saudar aqui o nosso Carlos Braga Miller mais uma vez dizer da alegria de podermos compartilhar esse momento e quero saudar todos que nos acompanham pela TVL pela internet nessa sessão solene essa audiência pública e agradecer a Deus pela oportunidade pela vida de poder estar aqui eu estava ouvindo um pouco a fala do vereador Fábio do Carlos Braga Miller da dona Suzete também e eu retornei um pouquinho Carlos lá na naquele momento em 2015 quando ainda não tínhamos recebido aqui na Câmara no início de 2015 a a nossa possibilidade de discutirmos esse estatuto inclusive no jantar da Ampe de 2015 o prefeito assumiu o compromisso de mandar esse projeto e era um sonho que estava começando a ser desenhado era um desafio que estava começando a ser preparado e eu acho que esse debate essa união de esforços que aqui a gente pode verificar ela concretizou aquilo que nós estamos em vias de aprovar aqui nesta casa legislativa em 2016 no jantar já praticamente comemorávamos essa aprovação porque penso que aqui as falas trouxeram detalhes que precisam ser ajustados mas é justamente esse o papel do legislativo o legislativo é a caixa de ressonância das diversas propostas o executivo constrói a mesma tem a sua visão e muito bem feita aqui tem que registrar e parabenizar o executivo prefeito napoleão a secretaria de desenvolvimento econômico secretário marcos hídiger e toda a sua equipe né o moris que é o diretor que trabalharam e construíram junto com várias mãos de empresários da amp que se envolveram nesse debate consultoria jurídica enfim que trouxe esse debate e aqui nós vamos trabalhar junto com a frente parlamentar que também participou dessa discussão nos ajustes finais eu diria na sintonia fina desse processo essa é a função do legislativo muitas vezes a comunidade não compreende o papel do legislativo mas nós estamos aqui para ouvir os mais diversos segmentos e o fato de que cada um dos 15 vereadores que hoje não podem estar todos aqui mas no momento do debate vereador Fábio vão estar ele materializa esse envolvimento desses segmentos da sociedade aqui representados que tem a sua visão e fazem com que um projeto já veio pré-lapidado possa ser melhor qualificado para atingir o seu objetivo de atender a comunidade e o objetivo aqui está muito claro nós queremos e entendemos como legislativo entendemos cada um das senhoras e senhores aqui presentes nessa noite o papel desse estatuto e o papel da pequena da microempresa do empreendedor individual e de todos como geradores de desenvolvimento emprego e renda na nossa cidade no nosso estado e no nosso país e o diferencial que isso faz e o resultado disso na materialização de uma cidade mais próxima de uma cidade também mais inclusiva e quando falamos de políticas públicas nós falamos justamente também não só de olhar e aí é importante que se fale sobre isso onde nós tivemos aqui por exemplo uma audiência pública para discutir o código de bem-estar animal nós hoje estamos aqui discutindo numa audiência pública a questão da legislação da pequena e microempresa nós já discutimos aqui recebemos agora por exemplo já a lei de diretrizes orçamentárias dos próximos quatro anos a partir do ano que vem dos próximos quatro anos do novo mandato do executivo e nós discutimos orçamento e debatemos aquilo que envolve as mais diversas áreas e o resultado disso são conquistas e as conquistas se materializam pelo envolvimento e pela participação da comunidade uma delas se materializou e o vereador Fábio disse eu não falei sobre isso mas o Carlos Braga Miller trouxe a dona Suzete também que é a praça do empreendedor a praça do empreendedor é o resultado de uma soma de esforços que hoje é referência mas é uma referência que é em prol daqueles que geram emprego daqueles que geram renda daqueles que geram oportunidade de transformação social políticas públicas as mais diversas são construídas no atendimento das pessoas eu tive a oportunidade de ser secretário de assistência social durante sete anos e uma das coisas que a gente mais sonhava e mais trabalhava junto na secretaria era capacitar as pessoas que eram atendidas pela secretaria de assistência social para que elas pudessem dar uma guinada na sua vida através deles mesmos do seu empreendedorismo ou da sua capacitação para se inserir no mercado de trabalho porque é isso que vai fazer a diferença porque nenhum cidadão quer e busca estar submisso a uma política pública de atendimento de repasse de benefício social então essa é a materialização disso e que nós precisamos trabalhar e muitas vezes se falta essa visão de que a gente pode gerar transformação social através de pequenos empreendimentos por isso vamos citar aqui por exemplo o BlueSol um banco que aqui em Blumenau tem feito esse trabalho de motivar e eu lembro que nós fechamos uma parceria na época na secretaria onde eles pegaram a lista das famílias beneficiadas pelos programas sociais e iam fazer uma visita Carlos motivando as mesmas famílias e vendo o potencial delas inclusive dando um aporte pequeno aporte financeiro no financiamento sem juros ou com juros muito baixos para que eles pudessem melhorar aquele pequeno empreendimento individual e transformar e muitos desses hoje são pequenas empresas que começaram e como os senhores aqui vivenciaram começaram efetivamente de um incentivo ou às vezes da própria cara e da coragem do empreendedor e aí o vereador Fábio tirou o meu pronunciamento todo quando ele já citou a lei do começo ao final mas há uma série de conquistas que eu acho que são importantes o alvará provisório a questão da oportunidade do debate e da defesa eu acho que algumas coisas que o Carlos Braga Miller trouxe muito claro que temos que avaliar isso e eu acho que o vereador Fábio no final vai trazer as propostas também que a gente pode fazer em relação aos encaminhamentos que a Câmara de Vereadores ainda pode fazer para os detalhes finais mas eu lembro que um dos assuntos sempre importantes vereador Fábio já estourei meu tempo aqui um dos assuntos importantes é que nós debatimos também na política pública de assistência social eram os fóruns porque o fórum é o lugar do debate o fórum é o lugar da discussão o fórum é o lugar da construção se nós conseguirmos efetivamente através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para encerrar motivar com que o fórum consiga atingir esse objetivo com certeza nós vamos conseguir talvez no futuro até estarmos aprovando emendas a esse estatuto para qualificá-lo ainda mais para melhorá-lo ainda mais porque ele não pode ser estanque ele tem que ser dinâmico para atender a necessidade e a realidade da nossa da nossa população em especial aqui da população das pequenas microempresas das empresas pequeno porto dos empreendedores individuais parabéns a todos parabéns aos que se envolveram parabéns vereador Fábio leve um abraço todo a frente parlamentar também que se envolveu na discussão desse tema obrigado muito bem vereador Mário queria antes de devolver os trabalhos eu acho que eu já poderia fazer algumas considerações aqui da mesa vereador Mário primeiro acusando aqui já o recebimento de pronto aqui da da ANP de um ofício que trata exatamente sobre a nossa audiência pública dando aqui sugestões das alterações necessárias incluídas que deverão ser incluídas antes da aprovação final do nosso projeto então acho que como encaminhamento a gente deixa essa sugestão vereador Mário se possível para uma apresentação coletiva de uma emenda que possa fazer com que a gente tenha essa demanda aceita aqui pelo legislativo eu tenho certeza que não será de dificuldade nenhuma nós fazermos essa em função do pleito e depois de tanta discussão e de tanto esforço para isso a gente chegar nesse entendimento com o executivo mas de qualquer forma acho que devemos fazer isso através da tramitação normal da emenda e de possível negociação futura com o executivo municipal e também queria deixar como sugestão se me permitem que nós passado esse período aí da apresentação de emendas que não deve durar mais do que algumas sessões legislativas e a gente aprovando o projeto que façamos então aí talvez em loco lá na Amp com a presença do prefeito municipal e dos vereadores interessados e dos senhores a sanção do projeto vamos levar essa sugestão ao prefeito municipal então que ele se desloque a uma reunião específica da Amp para que a gente possa fazer a sanção desse projeto eu queria vereador Mário ainda agradecer muito a Suzete pelas palavras de incentivo a todos os micro e pequenos empresários eu quero lhe dizer que completo esse ano 16 anos de labuta na minha micro e pequena empresa também e sei bem como é isso além de ter ao meu lado em casa uma micro empreendedora individual que é a minha esposa que tem o seu o seu MEI para fazer o seu trabalho agradecer ao Rivadávila pelas palavras e pela colocação feita através do executivo municipal ainda registrar e agradecer a presença do Elson Elson Schultz que é o primeiro tesoureiro da Amp que está aqui também do Moacir Curbani que é o coordenador de novas mídias da Amp bem como o Paulo Kuroski que também nos deu a honra da presença aqui diretor para assuntos da micro e pequena empresa da CIB do seu Adélcio Salvalajo assessor jurídico da CIB do Marcos Carvalho é sempre bom contar com a parceria da vigilância sanitária porque certamente vocês podem ser grandes parceiros principalmente dos microempreendedores individuais mas de certa forma de todos os comércios colocados aqui na cidade de Blumenau do José Henrique dos Santos que é diretor do Conselho da Abrade também da doutora Francine Cabral representando aqui a OAB que tem sido nossa grande parceira não só na frente parlamentar da micro e pequena empresa mas nos outros fóruns de discussão da Câmara Municipal e está se envolvendo sobremaneira a OAB em todos os nossos temas o que para a gente da transparência estava presente ontem estará amanhã na nossa reunião da Comissão Especial sobre o Transporte Coletivo de Blumenau então assim a OAB se faz presente praticamente em todas as nossas reuniões externas as reuniões ordinárias da Câmara ao doutor Joel e queria lhe fazer uma referência especial ao doutor Joel e lhe agradecer pelo empenho e a dedicação técnica e jurídica que o senhor dispôs ao longo de todo esse processo para fazer com que nós conseguíssemos compilar todas essas informações e estabelecermos um projeto que realmente ficou muito adequado e acho que faço esse agradecimento não só em meu nome mas todos os vereadores da frente parlamentar e de todos aqueles que sofrerão um impacto positivo da formatação desse projeto ao meu amigo cartunista Luiz Cé obrigado pela presença agradecer a Silmara também que está aqui representando o vereador Marcos da Rosa e por fim um abraço muito especial ao meu grande amigo e que além de presidente da ANP já foi nosso vereador presidente da Câmara e sócio da minha mãe no micro e pequeno negócio também que depois virou um grande negócio e queria lhe agradecer muito pela oportunidade de ter convivido consigo ao longo desse tempo da formatação dessa lei porque é sempre bom a gente poder aprender com quem tem muito a nos ensinar e eu gostaria de deixar isso registrado aqui ao grande amigo e eterno presidente Carlos Braga Miller presidente teriam essas considerações finais que eu gostaria de fazer já queria lhe passar a palavra aí para que a vossa excelência pudesse dar os encaminhamentos finais a essa audiência pública lhe agradecendo muito obrigado vereador Fábio Fidler eu quero se o vereador Fábio me permitir também ainda e os nossos convidados aqui passar para as considerações e fazendo daqui mesmo Carlos Braga Miller também quer apresentar mais algumas considerações fique à vontade muito obrigado e só finalizando é muito importante que eu esteja representando aqui a Ampe mas eu estou com o doutor Joel nosso assessor jurídico com o Elson Schitz que é o nosso diretor financeiro com a Suzete que é a nossa diretora do núcleo da mulher empreendedora com o Luiz Seck que é nosso associado um ex-presidente o Curbani e o pessoal da CIB também que aqui representa o doutor Salvalage e o Kuroski e outras pessoas que se interessam realmente pelo desenvolvimento do apoio que é preciso dar ao micro e pequeno empreendedor aliás nós não dizemos que ele é pequeno empreendedor ele é um empreendedor grande de uma micro e pequena empresa é isso que nós gostamos de frisar e de salientar então Fábio e presidente parabéns por essa audiência pública e eu considero que o nosso futuro fórum vai representar aquilo que nós estamos vivenciando aqui hoje o debate permanente das questões ligadas à área da micro e pequena empresa Suzete é isso que nós precisamos incentivar os pequenos que se não puderem participar efetivamente do grande fórum mas que nos tragam as ideias estejam ao nosso lado participando dos debates e daquilo que interessa para o desenvolvimento do empreendedorismo de Blumenau porque o brasileiro me parece que é o maior empreendedor do mundo comparado até com outros países isso está no sangue do brasileiro ter a sua própria empresa e nós temos a missão de ajudá-lo nisso muito obrigado obrigado nosso presidente Carlos Braga Miller quero combinar e aí ouvindo as falas e também as ponderações do vereador Fábio e até dando a possibilidade ainda de podermos queres falar? então vamos não faça do microfone Adelso Salvalaggio consultor jurídico da CIB também quer fazer algumas considerações vamos fazê-las aí a gente pode fazer os encaminhamentos finais em relação a isso hoje estamos aqui bem à vontade porque é um tema que creio que todos estão bem tranquilos no debate Adelso presidente muito obrigado pela oportunidade vou direto ao ponto até para ganharmos tempo eu apresento duas duas considerações a título de contribuição para aprimorar o projeto a primeira delas em relação ao que o senhor Braga Miller falou no início a questão do prazo fazendo uma diferenciação no que diz respeito a obtenção do alvará definitivo analisando mais detidamente o artigo me parece que a forma como está posta tem razoabilidade e eu justifico porque esse prazo de 60 dias que já está aqui no artigo então não é mais 30 ele não é para a obtenção do alvará definitivo é para que se dê entrada na obtenção do alvará definitivo ou seja então não é um prazo para que o processo esteja concluído e sim para que o microempresário ou a empresa de pequeno porte se motive a dar entrada isso me parece razoável por quê porque se por um lado nós temos que de fato favorecer a pequena empresa e a empresa de pequeno porte para que ela tenha condições de aos poucos ir crescendo e se ajustando no seu negócio por outro lado nós devemos também zelar para que essas empresas o mais rapidamente possível entre numa normalidade entre numa regularidade então me parece que esse prazo de 60 dias da maneira como ele está posto atende essas duas finalidades ou seja não é curto em demasia a ponto de dificultar essa regularização mas também não é longo a ponto de estimular uma digamos continuidade de um alvará provisório então eu faço essa ponderação primeira para a reflexão dos vereadores e a multa claro ela vai no sentido de sancionar quando não se cumpriu esse prazo de 60 dias que repito é para a entrada do processo esse é o primeiro ponto e o segundo ponto que eu também faço a título de colaboração vai no sentido talvez de nós aprimorarmos um pouco o projeto de lei podando dele aqueles artigos que já se encontram na lei federal eu numa rápida olhada aqui e já antecipo que eu participei também do grupo que discutiu esse projeto não nas últimas reuniões mas eu tive algumas participações eu já constatei alguns artigos que são cópia ipsis literis da lei federal então essa é uma sugestão que eu dou aos vereadores para que analisem dentro do contexto do próprio projeto a eventual supressão desses artigos e uma referência então à normativa federal e aí digo isso também com a experiência de quem ajudou a escrever o código tributário municipal esse que está em vigor hoje em conjunto com as demais entidades e nós adotamos isso foi uma premissa que nós adotamos não replicar na legislação municipal o que já estava na legislação federal quando a referência se fazia necessária para efeito de um artigo da normativa municipal então se faz referência para fins do artigo tal da lei federal número tal no plano municipal vale isso ou seja eu me reporto ao artigo federal sem necessidade de replicá-lo na lei local na lei municipal e aí só a título de exemplo o artigo 15 é ipsis literis ao artigo 42 da lei federal o 16 ao artigo 43 lei federal me refiro a lei complementar 1, 2, 3 que é a lei que trata do simples e mais outros que é o estatuto da microempresa federal e que normativa várias questões relacionadas à microempresa o artigo 18 por exemplo é o artigo 44 que o artigo 18 trata dessa questão das condições privilegiadas em participar nas legislações municipais enfim são duas contribuições que eu faço em nome da associação empresarial a CIB no propósito de aprimorar o projeto de contribuir a CIB também entende que é importante que haja no plano municipal um estímulo à microempresa e empresa de pequeno porte a CIB sempre foi parceira dessa ideia e de fato é uma oportunidade para nos preocupar com o desenvolvimento econômico do município senhor presidente era isso que eu tinha a colaborar obrigado também acho que é importante na complementação do tema eu estava fazendo uma avaliação e conversei também com o vereador Fábio de que nós pudéssemos junto com essas considerações já colocadas também pela Délcio e pelas do presidente Carlos Braga Miller e dos demais que ainda tiveram a oportunidade que a gente abra a possibilidade vereador Fábio de que até dia 13 a gente ainda receba as considerações necessárias se não houver nenhuma até lá e estiver tudo pronto para votar na semana seguinte a gente já define uma data para votar o estatuto então na semana seguinte já se todas as emendas forem apresentadas antes porque elas têm um rito também então tem que passar pelas comissões e depois serem incluídas ao projeto então se elas chegarem antes a gente consegue com certeza votar na semana seguinte se alguma emenda chegar nessa data a gente talvez vai ter que esperar uma semana a mais para poder votar então ficaria ali para a segunda quinzena de maio a programação é clara para a gente poder fazer a votação do estatuto sim as emendas as sugestões as sugestões apresentadas aqui eu e o vereador Fábio já combinamos vamos fazer a emenda coletiva já vamos eu e ele vamos assinar e já vamos dar o encaminhamento para as comissões digo isso porque se houver ainda alguma discussão algum debate fique muita vontade de nos procurar para poder fazer os devidos encaminhamentos a gente poder fazer os encerramentos e agilizar a votação o quanto antes acho que isso nos deixa bem tranquilos em relação a isso além disso está disponível quem quiser o vereador Fábio Solistó e nós providenciamos aqui como casa quatro cópias ou cinco cópias do projeto de lei complementar quiserem levar fiquem à vontade para levá-lo ele está aqui atualizado dentro daquilo que já temos à disposição e eu quero registrar aqui e agradecer mais uma vez toda a equipe da TV Legislativa toda a equipe do cerimonial da Diretoria Legislativa que estão conosco até agora lembrando que esta audiência pública está sendo exibida ao vivo e será reprisada domingo dia 1º às 23 horas pelos canais 14 da NET e 19 da BTV e também estará disponível no nosso site camarablu.sc.gov.br e a Câmara Municipal de Bumenau agradece a presença de todos e informa que a audiência pública avisando discutir o projeto de lei complementar 1536-2015 que trata do estatuto municipal da micro e pequena empresa da empresa de pequeno porte e do micro empreendedor individual solicitada pelo vereador Fábio Fiedler está encerrado uma boa noite a todos obrigado pela presença obrigado a todos que nos acompanharam também pela TVL e pela internet